Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Você está no canal Erika Ioni e nesse vídeo eu vou estar dando o valor de cada codorna aqui que eu comprei. O valor é claro que é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pois eu sou daqui. Talvez você seja de outro estado, de outra cidade. Deixe aí nos comentários qual o valor da codorna que você costuma comprar ou que você já viu aí. Talvez você nem tenha codorna, mas está pretendendo e está pesquisando os valores aí, o melhor valor para você. Bom, eu vou estar falando já já aqui para vocês quanto custou a codorna. Essa codorna aqui como você está vendo sozinha, né, no vídeo passado, né, antes desse. Eu disse que eu tive que separar, tirar uma dali porque a maior estava brigando, né, e quase matou a coleguinha do lado. Então, eu retirei de lá e coloquei aqui junto com essas outras duas. Ela está bem, né, estava sangrando, o pescocinho estava bem machucado, mas já está melhor. Vamos manter sempre aqui limpo, né, você que caso não tenha codorna ainda, é bom manter limpo, porque atrai muitas moscas, né, então... E comida para elas tem que ser à vontade. Água, comida, à vontade. Vamos estar falando aqui agora, a fêmea, ela costuma pesar 150 gramas. O macho, ele costuma pesar 120 gramas. Mas, aqui no momento, eu não tenho nenhum macho, apenas fêmea, porque o interesse aqui agora é para colocar ovos, né. E, então, vamos no objetivo, né. A idade aqui para abater ela, né, para poder estar consumindo a carne, é a partir de 45 dias. E ela coloca de 250 a 300 ovos, ou seja, ela vai colocar um ovo aí por dia. Pode ser que, às vezes, falhe, né, mas, no geral, ela vai colocando um ovo aí por dia, ela estando na gaiola, assim como você está vendo. Se você colocar ela, né, no chão, com bastante espaço, à vontade, né, com todo conforto, possivelmente, ela vai diminuir bastante aí a quantidade de ovos, né. Então, o ideal é que ela fique desse jeito aí. Aqui, no caso, né, são três a quatro que caberia aí em cada gaiola. Mas, como não tinha, no momento, eu coloquei apenas duas em cada gaiola, né. Ficou essas três aí por conta da codorna abrigona ali, né. Então, a gente colocou, separou, por enquanto, até ela esfriar um pouquinho a cabeça, né, porque, às vezes, a codorna estressa mesmo, isso é normal, né. Então, é isso. Aqui, comigo, eu vou falar aqui o preço de Nova Iguaçu, né. Cada codorna dessa daí custou, pra mim, cerca de 10 reais. Mas, antes, né, na compra passada que eu fiz, ela custou 8. A primeira vez que eu fui, a gente comprou apenas três e tava 8 reais. A intenção era de colocar todas elas aí, né, mas tinha, não tinha muita opção, só tinha três que dava pra trazer, então, a gente só trouxe as três, né. Mas, aí, duas foram embora, ficou apenas uma e fomos nós lá de novo pra ver se tinha um codorna jovem pra poder tá adquirindo e colocando aí. Conseguimos, achamos, né, mas somente essas que você está vendo aí, apenas cinco codornos, né. E, nessa próxima vez que a gente foi, o preço já tava 10 reais, em menos de um mês, se eu não me engano. Se eu não estou enganada, em menos de um mês, ela já foi pra 10 reais. Mas, na primeira vez que a gente foi, a codorna tava bem já, né, velhinha, dava pra ver pela aparência dela, o bico, né, e a patinha. E, essa dá pra votar, né, de cara que ela é uma codorna jovem, né. Então, talvez o preço mude por conta disso. Bom, gente, isso é tudo. Se caso você tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Quanto custa aí a codorna aí na sua cidade, no estado onde você está? Conte pra gente. Um abraço a todos.